Salve, salve Tortuga, universo paralelo luar Pra revolucionar, aqui ou lá, 2020 Esse é o lugar, praia de parte Brasil, DJ Lu, eu e você, sou função Yeah, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito Aqui ou lá, qualquer lugar, Big Sou função, pra quem não tá ligado, eu me apresento Quero ouvir, dá licença aqui Chegar nesse balanço, é quente ou pretão A ideia que eu te lanço, estilo original Bombeta branquidinho, vai, só não vou pra grupo Com os neguinhos, correndo gigana, com os baixos pra trás Só falo na gíria, e pros bico é demais Sou fogado, avento os gambé, sou polêmico Vem da favela, meu diploma acadêmico E deles é o Oscar, e o cabelo black Meu black, a caixa, pum, e o crepe Desci aqui, envolvidão com a função Na sala do pé, bate o meu coração Porque esse som é do bom Dá uns dois e viaja Nós somos pretos, não importa o que haja O risco é nosso, traídos de lá Nas ruas de terra, sem luzes e pá O fascino não morre, ele só começou A festa de preto, hoje os guarda o color Então, sou o que sou Do parque louco eu falo Morrer até no gueto, não é o zipalo Vagabundo, se for pra somar Chega aí, padei pra entrar E nunca mais não saio Então, fé que venha O dinheiro eu quero Minha linda mulher e um belo cancelo Eu sou raiz, mas cadê você? A função e o funk jamais Vou morrer, muito amor, muito amor Pelo som, pelo amor A dança tá no sangue, vovó não seja meu Que nos quis, descendente de raiz Prepo com o som, sou sim Tô feliz Favelado, legítimo Escavo no ritmo Dos pepos e vielas Eu sou amigo íntimo Filho da música negar Exilado sim Mesmo não com certeza A roupa, o rap iniciou A ser quem eu sou E honrar meu povo pelo preço que for Dos vida louca da história Eu sou o amaz Sentir paz e a paz Somos for eficaz no gueto Um inofensivo morreu Pela magia do funk Renasceu o plebeu E aí fudeu O monstro cresceu, se criou Agora já é Ela me dá pro doutor A guerra já não é tão mais fria assim Sou pela função E você e só por mim Até o fim Nossa luz contagia Assim, com o som Que caia o dia E aquece o imigrante Que dorme na rua Que passou a madrugada E pra a luz da lua Você tentou Muito te ofereça muito Com quem Força o poder Através do som Negou Vem com nós Mas vem de coração Por paixão Por amor Não pela emoção Que é mal Pra ser função Tem que ser original Apresentando e tal Mais um irmão E esbaldou Pode saber Deixa eu aproximar Opa Toma aí Na arena Jura-se de amor ao piado Vindo os guias De nada Mas para nós Vocês Bom dia, só ouvir Deixa eu chegar meu irmão Lerê Porque não, monstro, Viva, MediPeg Se 20, 20 eu perdi 200 as vezes sem casa, só no jeito Estimularei, pra minha depressão Menino bomba, pra me feio fraco Feliz, só se sentindo pior Para os monstros, não vou me avar Por favor, de vez, se veja de jazú Aqui do mundo, eu vi todo o filme No flagão, do café, a supa Com limão, para para te Será que é a melhor vida suja de Te ser brega, sim E da escola, se não sentimos, eu não consigo E chegando pra essas velhas cintas, está no top Quero um barraco, sim, mas meu castelo era ruim Folha secar, não vou dar mal, um inútil É morrer aos poucos, eu me senti afintio Esse belo dia, alguém mostrou pra mim De uma reunião de pau, a sombra de abril O orgulho brotou, poder para o povo preto E que eles trocou, vem a sarisa De sucrista, costa livre, velho, tênis faroate Vou, vou, vou na trama Há seis mil anos até pra plantar Os pretos dançam, todo mundo igual Agradecendo alças pela chuva que cai Santo Deus me fez trago Obrigado, meu pai, é por isso eu não vou Jogar filhão e eu vou aspirar O Pierre Roux enquanto os plebais Não vejo nada, não vejo vida dominada Eu vejo os pretos, sempre tristes, nos plantos do mundão Então, Morojão, um, dois, um, dois, dois Ah, 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 é uma mente santa Eita, aqui está, que eu quero o senhor Tem que orar, tem que lutar, tem que brigar Negou, olha só, meu bom juiz Abre o seu coração, se eu vi o que esse rap diz Já sente o perdão Meu argumento é pobre, mas a missão é nobre Mas não iria saber reconhecer um homem bom Deixa aqui desde já, promessa de voltar Só querer, só chamar, que eu estarei lá Desde o doce veneno, vivendo e vivão Um dia, pro ver, sem graça, fui nessa legão Só com o som Zoom, zoom, zoom